Esse é meu rio Em Cida Moraes encontra João Luiz Azevedo, esse homem de teatro, bem ligadinho no Teatro Oi Casa Grande com o projeto, com essa grande atriz em primeira mão, um projeto com Berta Loran Bem, a gente está hoje invadindo aqui o Teatro Oi Casa Grande e com uma ideia e querendo saber o que vai acontecer em 2016 exatamente, João, sobre a Berta Loran A Berta Loran, ano que vem, em 2016, ela completa 90 anos E como você sabe, a gente já falou sobre isso, a Berta Loran foi a pessoa que me deu muita chance na carreira Eu comecei empresariando ela, produzindo o show dela e agora, ano que vem, ela completa 90 anos E aí eu tive a ideia, enfim, de homenageá-la com esse projeto aonde inclui, desde o livro biográfico que eu estou escrevendo, em homenagem a ela Uma exposição contando os 90 anos, ou pelo menos os principais passagens da vida dela, desde a infância Ela nasceu na Polônia e veio para cá, até os tempos atuais E também, além do livro e da exposição, um documentário, um vídeo, entendeu? Vídeo esse que vão ter 90 pessoas que trabalharam com ela, que conhecem ela que vão estar dando depoimento nesse vídeo Eu quero saber quem é que vai fazer as fotografias desse projeto Ângela Zaremba, convidei a Ângela, minha amiga de colégio e tudo mais E eu tive a honra de tê-la no nosso projeto E certamente vão ter fotos belíssimas Conta para eles, Ângela, aqui para a gente, por favor Ângela, você é ruiva mesmo, esse cabelo, deixa eu ver Gente, ele é ruiva, difícil achar, hein? Bonita? Me fala, você é fotógrafa? Sou Sim Há quanto tempo? Há uns três anos, somente É, o que você acha que esse projeto vai acrescentar para os fãs da Berta, Berta Lourão? Olha, eu estou tendo a oportunidade de fazer um making of, né? Desse projeto lindo, né? E conhecer um pouco das pessoas que eu sempre admirei Flávia também é ruim, gente, é ruim Espera aí, eu vou para cá Deixa eu ver se ele é ruim para mim Gente, ele é ruiva também Sim, graças a Deus Menina, eu sou louca para ter essa cor de cabelo? É, às vezes a gente nasce com ela, né? Aquele sorte Sorte, me conta Bom, foi uma alegria muito grande quando o João me chamou para desenvolver esse projeto Eu já conheci a Berta, inclusive porque tive o privilégio de conhecê-la num curso que nós fizemos de técnica vocal Ela sempre foi muito dedicada a elaborar e manter todos os trabalhos dela, os dons, né? Então foi muito prazeroso para mim, que já conhecia e poder desenvolver esse projeto E uma coisa que é legal ressaltar Apesar da importância dela para o teatro, para a televisão e para os palcos, né? Não tem nada, não tem um livro, não tem um registro sobre a Berta Lourão Então a gente pretende, com esse trabalho nosso, que as novas gerações conheçam e reconheçam o belíssimo trabalho que ela teve e tem até hoje Quem tem 90 anos e está atuante? Ela está atuante, ela está com um quadro no Fantástico Ela acabou de fazer filme, ela está aí E ela é nossa, né? Apesar de ter nascido na Polônia, ela é nossa, ela é brasileira É carioca, mora em Copacabana, sua vizinha Ela é gente carioca Então isso é importante, a gente mostrar para as novas gerações Que a Berta Lourão está fazendo 90 anos, está aí, é queridíssima e é talentosíssima Obrigada, Berta, nossa homenagem Gente carioca Homenagia você, esses 90 anos de história E contando história e fazendo humor Coração do meu Brasil